E a Polícia Rodoviária recupera oito veículos e carga de madeira ilegal nesse feriadão. Eles também intensificaram a fiscalização nas estradas contra acidentes. O inspetor Alexandro Lima tem mais informações e vai contar pra gente. Bom dia, inspetor! A Polícia Rodoviária Federal intensificou suas ações de fiscalização nas rodovias federais piaunenses durante o final de semana. As ações que tinham como objetivo principal a redução nos números de acidentes feridos e mortos resultaram em várias apreensões, dentre elas, oito veículos recuperados, sendo que quatro deles, um em Floriano, um em Campo Grande do Piauí, outro em Teresina e uma motocicleta na cidade de Piracuruca. Outra ação registrada pela Polícia Rodoviária Federal foi a apreensão de uma carga de madeira ilegal que estava com documentações ambientais falsificadas e que parte da carga estava desacobertada desses documentos ambientais. Além disso, o veículo encontrava-se com excesso de peso. Outra ação da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Parnaíba pode ser constatada através de uma fiscalização ao veículo de carga quando o condutor estava sobre uso de anfetaminas, os famosos rebites. Além disso, o veículo estava com excesso de peso. Outra ação da Polícia Rodoviária Federal também aconteceu na cidade de Teresina quando uma dupla de assaltantes foi preso pela Polícia Rodoviária Federal portando uma arma de fabricação caseira calibre .38, além de celulares. Há informes de que essa dupla estava praticando assaltos na região sul de Teresina. Outra ação da Polícia Rodoviária Federal que pôde ser registrada na capital foi a prisão de um mototaxista que estava conduzindo sua motocicleta sob efeito de álcool. Esse condutor, esse motociclista, foi conduzido até a central de flagrantes e foi detido por crime de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal objetivou como razão dessas ações e dessa intensificação de fiscalização a redução nos números de vítimas de trânsito que podem ocupar leitos na rede hospitalar do Estado que poderiam ser utilizados no combate ao Covid-19.